Explained the unexplained Música e informação com muita qualidade pra você Sua voz é conhecida em todo o mundo A Jovem Pan traz para sua programação A voz dos trailers de cinema em todo o planeta Harry Potter and the Chamber of Secrets Nice to meet you, I'm Chris Corley City of God Chris Corley, a voz do cinema Now in Jovem Pan Durante toda a programação Vinhetas Chamadas Quando você ouvir essa voz Vai saber qual é a rádio It's Jovem Pan, baby R-A-D-I-O, my radio R-A-D-I-O, we gotta go I, what do I care, I'm on the air And nothing's gonna stop me So, be my DJ, play me today You gotta make me happy You gotta make me happy No, don't fade it out Go with the sound I feel it all around me Now, now is the time Choosing to fly On and on forever R-A-D-I-O, my radio On and on forever R-A-D-I-O, we gotta go On and on forever On and on forever I'm feeling fine Dancing all night R-A-D-I-O, my radio Because the music's got me Hey, radio wave I am the slave I got the rhythm In me No, don't fade it out Go with the sound I feel it all around me Now, now is the time Choosing to fly On and on forever R-A-D-I-O, my radio On and on forever R-A-D-I-O, we gotta go Choosing it together R-A-D-I-O, my radio On and on forever R-A-D-I-O, the radio Play my song forever R-A-D-I-O, my radio 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 My radio There you are R-A-D-I-O, my radio On and on forever R-A-D-I-O, we gotta go On and on forever Time Time Take your time We can do, we can do, we can do it Take your time We can do, we can do, we can do it We can do, we can do, we can do it Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, América. Tchau, América. Tchau, América. Tchau, América. Tchau, América. Continue na Pan, a melhor programação. Tchau, América. Tchau, América.